Música Fala galera, beleza? Guilherme Camocardi na área mais conhecida como Boca de Lagarco Foi como vocês me apelidaram carinhosamente aqui no canal Começando mais um vídeo incrível, finalmente chegamos no último mês do ano Mês de, cara, muita correria e a gente vai estar mostrando agora pra vocês Comidas que remetem ao Natal Quem gosta de Natal, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo Vamos começar esse vídeo e partiu com o Milano Música 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 Hum, bolinho de bacalhau, não pode faltar na mesa um clássico no Natal Uma sangue a criança Então, em Portugal agora tá na moda fazer o bolinho de bacalhau com queijo Serra da Estrela E aqui no Brasil, cara, já tem gente fazendo bolinho com queijo nacional Que tá um sucesso, eu diria até melhor E essa criança que eu acabei de arrebentar aqui esfumaçando É do Zezim Bar Cara, um bar muito clássico Do lado aqui do Pavão Black, do lado do Pavão Azul aqui em Copacabana Já gravei aqui do lado aqui no Pavão Azul E cara, uma boa pedida se você estiver aqui pro Copacabana Vem aqui dar uma brincada porque é sucesso Música Música Outra coisa que não pode faltar na mesa de Natal é o que? Frutas cristalizadas e frutas secas Como nozes Hum, tá uma delícia Aqui no Rio, cara, é clássico da galera aí na Casas Pedros Tem de tudo lá E claro, frutas cristalizadas Música Sabe aquela que tem no Panetone? Então, ela mesmo Já deixa aqui no comentário qual o teu Panetone favorito Se você gosta de Panetone, qual a tua marca favorita Sem fazer jabá, sem fazer propaganda Eu gostava muito um da Comperhagen, a loja de chocolate Bem gostoso Música E figo Geralmente as pessoas comem figo em calda Que é muito gostoso lá em casa, faz com creme de leite Mas eu comprei desidratado, que é o que tinha na Casas Pedros Que é muito gostoso também Música E aí, e pra ver? Pra ver, é pra ver ou é pra comer? Música Música Pavezinho geladinho é pra comer né galera Geladinho pra quebrar esse calor que tá fazendo aqui no Rio de 40 graus 7 reais essa criança, tamo aqui no Artesanales Massas Artesanais Pavezinho bem gostoso Pave de bis Delícia Música 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 Em tempos de crise, comei aqui um peru Vou mostrar pra vocês aqui um peru Pedir pra cortar fininho Música E aqui agora Aquele patê de peito de peru Defumado né Boca de lagar se amarra Delícia Vamos pedir aqui uma opinião aqui pra uma pessoa muito querida Minha assistente E aí Matilde, o que você tá achando disso tudo? Música Estou aqui com o meu parceiro Jonathan Muitos de vocês já conhecem aí no canal Ele já apareceu em vários vídeos aqui E cara, como não pode faltar vinho na ceia do Natal Estamos aqui o que? Com chope de vinho? Chope de vinho Que aqui é um clássico pra pedir chope de vinho Isso 7,90 Uma bacia de chope É, caldeireto Uma jarra É Meio litrinho deve ter aí né Quase isso E é forte cara? Não, mais ou menos É docinho, docinho Mas dá uma onda ou não? Depende de quantos você tomar Fiquei curioso Se você tomar uns 10 Entendi, eu fiquei curioso A porcentagem de algo que você acha que deve ter É, não é ideia Mas eu não tô preocupado com isso não Aí, deixa já aqui nos comentários O que vocês costumam beber Eu sei lá, eu acho que eu bebo Não sei Água tônica É Talvez água tônica Talvez Bom, é isso Vamos pra próxima parada De Botafogo Partiu o centro da cidade Bora Estou aqui na Cinelândia E todo ano tem uma surpresa Já teve exposição da vaquinha Agora tem a exposição dos elefantes Se você estiver passando por aqui de férias Aproveita e dá uma olhada Sei lá São dezenas de elefantes Que estão ilustrando aí A decoração da cidade do Rio de Janeiro Em inúmeros bairros aí Vale a pena dar uma olhada Dá uma olhadinha em cada uma que conta a história da exposição Comendo um pernil aqui clássico no cantinho café e bar Estamos aqui na Cinelândia Por que Cinelândia? Porque antigamente tinha muitos cinemas aqui na Redondeza Ainda continua aqui o Cineodeon O pernil também é um clássico de Natal, né? Diz aí Esse aqui tá uma delícia Tá aquele de pimentinha Limãozinho e cai pra dentro Boca de lagarta se amarra Boca de lagarta não, né? Boca de lagarta Do centro da cidade do Rio pro Leblon Talho capixaba Salpicão de frango defumado 8 reais e 90 centavos 100 gramas A gente pediu 80 gramas Caramba Vem com as maçãzinhas Obviamente passas O daqui é campeão Confesso que eu sou viciado em batata palha Se tivesse uma batata palha Aquela crocância Ia dar um tchan Cara, naco de frango Prova disso Uma cebolinha, ó Tá dando a crocância Bom demais E aqui, ó Aquela rabanada molhadinha Cara, tá molhada Pesada a criança 5,10 a unidade Hum A daqui é campeão Cara, quem aí é viciado em rabanada E passa o ano todo Só pra comer ela E comer em quantidade Lembrando que aqui O talho capixaba, cara É muito famoso Pelo seu sanduíche Você pode montar o sanduíche Cara, famoso pela sua empada Empada de camarão catupiry Muito boa Já há décadas já Alegrando a vida aí Do pessoal Daqui do Rio E turistas Filho de ovos Geladinho Cereja Ó, enquanto eu faço a live Eu tô gravando pro canal, hein galera Essas cenas que vocês estão vendo Olha aqui Fazendo a live e gravando É isso O final do ano por aqui Se você gostou desse tipo de conteúdo Deixa seu like aí Pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo aí Com amigos, familiares Todo aquele protocolo clássico de YouTube Pra que mais pessoas Tenham acesso a esse tipo de conteúdo Sei que ainda falta Algumas semanas Pra chegar o Natal Mas já deixando aí Desejando aí Um Feliz Natal aí Pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado Esse tipo de vídeo Vejo vocês aí No próximo vídeo Abraço Valeu Tchau Tchau